Hello pessoas, esse modo aqui, filha da puta, digamos assim, vamos lá pra ver se dá alguma dica, geralmente esses aqui morrem com dois tiros, esperar os lerdeses entrar, e quer entrar tudo de uma vez, né? Vamos esperar o último lá, que foi passear, gente, cadê o lerdeza? Vou ficar aqui perto pra ele vir logo, tá vendo? E morre com três tiros ainda, é uma porcaria esse cara, vem aqui pra trás. Aqui já começa a aumentar, geralmente são três tiros, matar o tiozinho aqui, cadê o mochilinho? É sempre esse sem o nariz, que demora um ano pra aparecer. Aqui, ó, aqui, 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 você vem aqui e dá a voltinha, né? Vem cá, no meio do corredor, é a melhor opção. Cuidado pra você não estourar a mochilinha. Olha, acertei no nada, nunca vi isso. E deixa a mochila aí. Mochila é bom aqui, porque daí se tiver zumbi aqui ou ali, acaba sendo apetado, se estiver perto, lógico. Tem mais dois ali, tem um de capacete e um mochilinha, a gente quer um mochilinha pra pegar a arma de choque. Não tão perto. Morreu? Morreu junto. Eita, caralho. Ai, ai. Nossa, quem entrou aí? Outro mochilinho. Não posso te deixar aqui, tá muito perto. Oh, caralho. Sempre recarregue quando tiver tempo, porque, né? Vou querer um mochilinha. Onde? Do outro lado. Lá na porta. Aqui não compensa. Nossa, como eu odeio quando ele enfia essa porcaria de mão na frente. Não tenho noção. Tô com medo dele morrer direto. Vem pra cá, filho. Aqui, ó. Aqui, aqui no cantinho. Vão lá. Morreu de uma só. Oh, caramba. Filha da puta. Você não sabe levantar, não? Pior é esses personagens. Não sei o que eles fizeram com esses personagens burros. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Não sei o que. Já tirei o que? 52? 55. Agora é o que solta veneno. Mesmo assim, mantém a distância, porque o veneno dá um dano. Tem que ser certinho na porcaria da cabeça, porque essa shot é maravilhosa. Se você acertar em outro lugar, você tem que atirar outras vezes. Pior shot com o que eu já vi. Matar todo esse povo aí. Continua aqui, ó. Tá, 55, 56, 57, 58, 59. Eu acho que já tá bom pra... Oh, ele deu 60. Eu tinha atirado em V. É, atirei agora, dur. No explosivo ali. Eu já vou fora, pra não correr risco. Se você não conseguir passar dessa fase, então recomeça, porque... Não ia dar. Ok. Só pegar o mochilinho aqui. E já... Colocar as plantas, pra depois não entrar em desespero. Tem outro mochilinho aqui. O que a gente quer é chamar o povo meio pro meio. O couro maldito. Cadê o povo? Ou mulher? Não sei se não. Ou mulher. Ou tá ficando, ó, viu? Tem que ter uma puta. Tem que ter duas. Três. Três. Nossa, tá todo mundo na frente do negócio, meu. E aí é pra você também. Morreu. Ô, idiota, onde tá? Sempre fazem isso. O que que eu tenho aqui? Que porcaria nenhuma de arma boa. Eu prefiro morrer do que perder a vida. E essa biscatona continua viva. Morreu. Ainda tá ali, ó. Deixa lá. Os donuts. Eu quero arma incendiária. Se esse cara me atrapalha tanto, tanto. O que me atrapalha mais são os envenenados. Só vou esperar um pouquinho. O que vai aparecer agora? Ali tem a Rocket. Uhul. Alguém tá caçando. O que aconteceu? Já tomo remédinho. Antes que vira comidinha de zumbi. Ai, caramba. Morreu. Chama mais, chama mais. Tá bom. Sobrou um. Tá, vamos lá. Vamos usar a última dessa. Cadê o... Beleza? Ah não, isso não é. Isso. Não tem distância pra não... Ai. Selecionando a de choque não aparece logo. Já joga fora. Cuidado pra não avançar rápido demais quando a fumaça aparecer. Porque dói também. E aí. Doi. Onde está caralho? E morreram alguns, claro que nem todos. Daqui a pouco a gente vai usar agora a Rocket. Não morreu, porque ele ficou muito pra trás. O que a gente vai fazer? Usar incendiário. Nesse que ele tá sozinho, usa nele rapidinho. Outro lança-chama, gente. Nossa, você não morreu? Outro lança-chama. Morreram todos? Outro lança-chama. Dr. Lee! Cuidado com esse aí. Nossa! Eu quero ele deixar ali. Dois Dr. Lee. Tem um infectado aí com coisa. Temos aqui. Tá, não posso pegar ainda. Outro mochilinha? Ai, droga. Vai deixar os dois mochilando no mesmo lugar. Que desperdício. Ai, caramba. De novo você. Eu quero morrer do que perder a vida. Ah, mentira. Você tava tão perto assim. Eu ia pegar? Erva. Cadê as ervas? Tá, pra lá. Opa, fã. Gente, agora é hora de usar outra rocupada. E joga fora. Tá em busca das ervas. Cadê a outra? Já tá ali. Tá junto com a shot. Eu já vou tomar essa daqui. Já vou... Opa. Tomar essa daqui um pouquinho. Não adiantou nada. Joga fora. Cata tudo isso aqui. Não cabe. Junta. Chega perto. Deixo. Dois tiros perto do shotgun. Mata. Agora vai aparecer umas meia dúzia desse daqui. Joga fora. Chega perto. Que até ele se regenerar ele demora um pouquinho. Deixa eu ir lá na outra mochila. Acabou, né? Então a gente vai usar a incendiária. Acabou. Para fora. Para fora. Opa, tá ali não. Tá bom, morreu. Opa. Opa. Nossa, ficou envenenado. Não vou tomar agora de iniciato. Dá uma olhete aqui. Uuuu. Uuuu. Agora eu vou tomar. Não estou envenenado de novo. A situação está meio crítica. Porque não tenho munição. Não, filho. Estou envenenado. Opa. Opa. Faltou três apenas. Dá para ganhar de boa. Esse que está atrás de mim, ele tem erva. Ai, ele levou o choque de graça de todos. E ganhamos. Só que tinha erva, tá? Na última mochila. Ou seja, não serve para nada, né? Você pegar a última mochila. Quer dizer, já matou todo mundo. Deu 60 tiros. E assim você ganharia a sua arma infinita. Tá ok? Acho que dá para ganhar, né? Dá para ver alguns erros que eu cometi. Que dá para melhorar. Então, é isso. Tchau, tchau.